E eu faço o fim, eu sou um especialista Sabe né meu fruta, seu nome tá na minha lista Cê quer passar por cima, vou te ensinar uma rima Eu sou prego, cê pula um pneu e desliza na pista Duas gerações na Batalha da Leste se enfrentando aqui nessa nova geração Da hora, da hora, quem começa? Aí, Pasquinha versus Quilô, Quilô começa, já joga bom pro alto Já vamos sentir o bicho quebrado Ó, solta teu parceiro, solta Três, 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 três É que se a inicia existe é da polícia militar Vai passar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Deus é o poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. 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 Obrigado, senhoras e senhores.